E aí pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje é mais um blog aqui no nosso canal e hoje eu vou estar mostrando sabe o que como eu estou aqui me preparando para amanhã e para feira como vocês que já me acompanham sabe que é aqui na minha cidade a gente consiga adquirir o direito de uma vez por mês a gente tá colocando nosso artesanato na feira principal da cidade e aí ó eu vou tá aqui dividindo algumas peças não vou levar toda a minha pronta entrega dessa vez só vou tirar algum alguma coisa tipo é poucas coisas na verdade vou levar tipo aqui ó vou tá separando algumas e outras vão ficar porque assim a gente tem uma barraca que não é uma barraca só para mim por exemplo essa aqui é a parte dos tapetes então eu vou tirar um par aí tipo assim pessoal é eu vou tá levando algumas peças não todas eu vou separar aqui tem algumas que já estão como diz com o preço esse tapete aqui é o meia lua eu vou levar ele pela primeira vez outras eu vou deixar porque eu já levei da outra vez aí para não ficar repetitivo toda feira eu tá levando eles então eu vou tá tirando aqui algumas tipo eu vou levar esse meia lua e esse aqui esses jogos aqui esses outros eu vou guardar eles é para não levar tanta coisa até porque tem as outras meninas ao que ficam na barraca e aí tem que ter o espaço dela está também colocando as coisas dela caso comece a vender seja uma feira muito boa aí eu volto e venho pegar aqui esses outros outros porque não é tão longe da minha da minha casa a feira aí aqui nessa caixa eu vou ver que eu vou tá pegando para mim levar para feira também é dessa daqui desses centrinhos aqui eu vou levar só que assim a barraca da gente não tem expositório então eu provavelmente vou tá procurando fazer uma arara coisa depois ó eu vou levar só eu vou levar esses aqui alguns centrinhos desse e é eu acho que vou levar esse jogo de suplá também ó que ele ainda tá aqui tá guardado vou levar também vou organizar eles ali na sacola para mim levar vou levar essa esse trilho aqui eu não vou levar vou levar esse conjuntinho aqui ó vou ter tirando aqui e esse aqui eu vou preservar ele por ser branquinho então eu vou estar preservando ele aqui parece que vai ser um dia chuvoso então vou deixar essas duas peças esses e esses outros menores eu vou levar aqui ó eu vou levar esses que estão aqui ó tem as garrafas tem esses daqui ó que é o os porta-papel vou levar também aqui nessa outra sacola ó deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu já tenho aqui dentro vou levar esses dois pesos de porta que da outra vez eu consegui vender um peso de porta vou tá levando esse aqui também ó que é fiz apenas dois eu acredito que eu não vai fazer mais hoje nenhuma peça então vou tá colocando aqui só os preços e colocando na sacola também vou tá levando fazendo é esse daqui ó pela primeira vez uma peça diferente não sei se vai ser como diz bem recebido porque eu nem sei se o pessoal usa por aqui que aquela coisa né depende muito de região vou levar esse também ó para mim tá expondo e aí quando chegar lá eu vou mostrar para vocês vou fazer um vídeo amanhã tá mostrando aqui é o que eu levei o que eu separei aqui para levar afinal de contas né tem aqui ó tem essas peças tem essas peças aqui para mim levar então quando eu colocar na sacola eu vou organizando e daqui a pouco eu volto mostrando para você já sacolas arrumadinha pronto ó organizei aqui algumas peças só coloquei três sacolas porque eu vou levar na mão mesmo levar a pé coloquei aqui alguns tapetes e o jogo de banheiro aqui alguns centrinhos e aqui eu coloquei ó os pesos de porta mas ainda vou colocar mais algumas coisas aqui para levar essas foram as coisas que eu separei não vou levar tudo dessa vez e caso eu venda como eu falei e depois eu volto para pegar essa ideia da feira é muito bom para a gente que tem pronta entrega porque é uma maneira da gente expor só que assim aqui na minha cidade a gente ainda não tem um espaço individual não tá querendo focar é não tem um espaço individual para cada um artesã ter sua barraquinha então para a gente levar bastante peça fica complicado porque todo mundo tem que expor suas artes né e como uma barraca acaba sendo para duas ou três pessoas acaba que meio que colocando muitas peças umas por cima das outras você não acaba é não é mostrando bem as suas peças por isso que eu estou me planejando para fazer uma arara vou fazer de cano mesmo de pvc eu acredito que fica legal e vou comprar também os cabides eu ainda não tinha pensado nessa possibilidade mas como agora é aquela coisa de a gente cair para dentro da nossa da nossa feira então é isso que tá fazendo então é isso pessoal o vídeo de hoje é rapidinho aqui ó para mostrar para vocês o que eu separei amanhã eu vou estar trazendo um vlog lá para mostrar para vocês como foi a feira se conseguir vender alguma coisa enfim vamos que vamos que nossa feira nos espera com nossas peças e também mostrar as peças das outras pessoas que estão fazendo lá seus trabalhos para estar é vendendo e expondo na feira